Música Hoje é a quinta edição da nossa Mostra Cultural da Educação em Tempo Integral. É um dia em que as escolas trazem as atividades que elas realizam nas escolas para a gente fazer essa confraternização, para as escolas interagirem, uma escola saber o que a outra está fazendo de bom. E aí nós abrimos inscrições para as escolas que querem participar, as escolas se inscrevem e vêm participar da nossa Mostra. As escolas que vieram participar trouxeram atividades de dança, teatro, coral, jogral e banda. É um divisor de águas, né? Com as atividades do tempo integral, com as atividades culturais de música, melhora muito. A gente consegue fazer atividades de reforço escolar de maneira lúdica, trazendo essas atividades culturais para dentro da escola. Foi bem legal, eu já vim aqui duas vezes e sempre gostei de apresentar, eu gosto de ver todo mundo se apresentando. É muito bom que você vê o que está acontecendo na escola, estão ensinando cultura. Eu estou achando tops e nunca tinha participado, é a minha primeira vez aqui, então estou achando muito legal o pessoal apoiar a cultura dentro da escola. A gente tem várias apresentações, música, teatro, tem várias atividades que a gente gosta bastante, tem jogo. Até para chamar de fundo dos alunos, né? Que é muito bom, porque você ficar o tempo todo em cláudio na última escola se torna chato. Então é bom os diretores chamarem os alunos com esportes e atividades extracurriculares para a gente poder também se interessar mais um pouco nos estudos. Eu estou aqui na quinta amostra da Casa de Cultura com as alunas do Monteiro Lobato. O que vocês acharam de hoje? Eu achei muito legal, foi muito bom estar aqui participando com a escola. Bom, eu achei muito divertido, foi um pouco empolgante demais, porque até então ficar ali dá um nervosismo, sabe? Mas depois que passa você sente um pouco de conforto, foi muito divertido. Eu achei muito legal participar, que nós ensaiamos muito. É uma emoção muito especial, muito feliz de estar ali representando a escola do Monteiro Lobato. Eu quero crer no amor numa boa, que isso vale pra qualquer pessoa.